E Joaquim, cara, uma pergunta de curioso mesmo, como é que funciona? Eu sempre acompanhei, os ralistas que eu acompanhei, por exemplo, fora dos sertões, Paris-Dakar, por exemplo, sempre se ouvia, mesmo tanto que é emocionante, ele também oferece algum perigo na medida que a gente está falando de grandes distâncias, você está falando de uma corrida e, evidentemente, você não tem assistência o tempo todo. Como é que funciona a questão da segurança para vocês quando acontece esse tipo de coisa? Então, os sertões são muito diferentes do Dakar. O Dakar é o rali da morte. Sempre tem esses acidentes. Se você não completa um dia, você não pode largar no dia seguinte. Ah, os caras, então, você tem que se matar para você... Ah, entendi. E o Paris-Dakar não existe mais desde 2008. Ele veio para cá, na verdade. Ele veio para a América do Sul. Ele veio para a América do Sul. E aí ficou entre a Argentina, o Chile, o Peru, de 2008 até 2016. Até 2017, talvez. Ficou com o mesmo nome? Ficou com o mesmo nome. Ah, por isso que eu me confundi, então, cara. É a marca, é a marca. Mas não vai lá mais ir até Dakar. Não vai em Paris-Dakar porque teve uma ameaça de terrorismo. Ah, entendi. E o Brasil, de novo, é muito valioso nisso, né? Porque não tem essas coisas aqui de terrorismo. Os caras, sei lá... Se ninguém falar uma besteira aí para fora, ainda não temos, né? Pois é. Falta isso. Então, o Paris-Dakar foi comprometido por segurança. E agora está no... Mas tinha os beduínos, né? Dava uns tiros ali. Os caras ameaçaram e falaram, se largar, a gente vai descer o dedo. E não largaram. E aí vieram para a América Latina, ficaram aqui oito anos e agora está no Oriente Médio. E aí vieram para a América Latina. E aí vieram para a América Latina.